Música Morador de Tatuí faz saque e retira a suposta nota falsificada. Deficientes visuais de Sorocaba aprendem a fazer pães, um exemplo de inclusão social e geração de renda. A Sabesp de Tatuí vai ressarcir moradores que tiveram problemas nas residências após obra. Parto humanizado passa a ser discutido entre as gestantes. Em Itapetininga, a clínica aposta nesta ideia. Música Olá, boa noite. O Noticidade mostrou na quinta-feira passada que após um ano foi concluído o inquérito da queda do avião no Jardim São Guilherme, em Sorocaba. Hoje a polícia falou sobre o caso que foi arquivado pela justiça. O inquérito foi concluído com o depoimento de 13 testemunhas. Exames comprovaram que piloto e copiloto morreram por politraumatismo e também carborizados. Justamente por causa do forte impacto e também do fogo, não foi possível descobrir o motivo que fez o avião perder a sustentação e cair. Apesar da gravidade, somente a polícia realizou o laudo para verificar as causas do acidente. Os órgãos aeronáuticos não fizeram a perícia na data dos fatos por conta de ser uma aeronave experimental e não homologada. Entendem que quem pilota esse tipo de aeronave se põe em condição de risco e por conta disso não fizeram a perícia. O acidente que matou o piloto e copiloto de 32 e 34 anos foi em maio do ano passado no Jardim São Guilherme. Segundo a polícia, os dois eram experientes em aeronaves homologadas. O equipamento que caiu era um modelo experimental anfíbio que pode decolar e pousar também na água e seguia para Jundiaí. Este imóvel foi o mais atingido e chegou a ser interditado. Em nota oficial, a ANAC informou que o avião de propriedade de uma empresa de extração e britamento de pedras com sede em Guarulhos não tinha autorização para sobrevoar locais povoados, como é o caso do Jardim São Guilherme, onde ocorreu o acidente. Na última quinta-feira, exatamente um ano após o acidente, o Noticidade mostrou que os moradores do imóvel atingido estavam inconformados com a demora na solução do caso. De acordo com o delegado, a aeronave restava com a manutenção em dia e não houve responsabilidade criminal pelo homicídio culposo, quando não há intenção. Apesar disso, a empresa proprietária do avião pode ser responsabilizada por meio de uma ação civil no caso de possível indenização aos moradores. A legislação brasileira estabelece que aquele que causa dano tem o dever de indenizar. E por conta disso, a parte que sofreu prejuízo de grande monta pode sim propor uma ação na esfera civil e aí sim ser indenizado pelo prejuízo suportado. A nossa equipe entrou em contato com a empresa Pau Pedra, que era a proprietária da aeronave. Nós fomos informados que eles não vão se pronunciar. A nossa produção também conversou com a advogada da família que teve o imóvel queimado. E ela informou que a conclusão do inquérito realmente, como disse o delegado policial, não interfere no processo civil de indenização que já está em andamento. Perseguição em Sorocaba. Um jovem foi preso com uma moto roubada depois de tentar fugir da polícia. Um soldado que estava de folga viu dois suspeitos em uma moto e acionou a polícia. O helicóptero Águia passou a acompanhar o veículo, que fugiu em alta velocidade. A perseguição começou na Vila Santana e só terminou no Paineiras, quando os suspeitos perderam o controle da moto e caíram. Um deles conseguiu fugir. Morador de Itatuí faz saque em agência bancária e, para a surpresa dele, a máquina emite um problema. Uma das notas seria falsificada. O caixa automático foi a alternativa para sacar dinheiro fora do horário de expediente desta agência. O correntista Oséias retirou as notas e depositou minutos depois, neste outro banco, na mesma praça, no centro. Eu saquei um valor. Em seguida, depositei o mesmo valor no banco Itaú, ali próximo. E aí eu percebi que esse valor não foi creditado completo. No dia seguinte, o extrato registrou R$ 100 a menos na conta. Este documento diz que a cédula teve a legitimidade duvidosa, ou seja, a suspeita de ser falsificada. E, por isso, foi encaminhada ao Banco Central em Brasília. O problema, segundo Oséias, é a demora em receber a confirmação por meio de um laudo. Fazem 70 dias, toda semana eu vou até o Itaú para verificar e até agora nada. E o problema é o descaso das agências em resolver esse tipo de situação. Inconformado com a falta de resposta, o correntista registrou queixa no Procon. De acordo com o coordenador em Tatuí, não existe prazo específico para a resolução do problema. Mas o cliente não pode esperar tanto tempo. Agora, a medida que o Procon vai estar tomando é estar encaminhando esse consumidor na esfera judicial para preencher o seu direito. Entramos em contato com o Banco Itaú e fomos informados que o cliente será comunicado assim que a análise do Banco Central for concluída. Entramos em contato também com o Banco HSBC, onde o cliente fez o saque. Eles disseram que seguem os padrões globais de segurança e possuem dois mecanismos para inibição de notas falsificadas. Já o Banco Central se limitou em dizer que os correntistas devem avaliar a nota após o saque. Ou seja, o banco cometeu um erro. Aí tudo bem, mas o correntista tem que ficar atento. E um homem se passou por cliente e tentou roubar o caixa do Banco Itaú da Vila Arens, em Jundiaí. Segundo a guarda municipal, uma funcionária percebeu a ação do suspeito e chamou os seguranças. Eles travaram as portas giratórias, mas o bandido quebrou o vidro e conseguiu fugir. Deixou cair um pacote de dinheiro. Durante a ação, um dos vigilantes atirou contra o suspeito e acertou o pé dele. A GM vai analisar as imagens de uma câmera de monitoramento para ajudar nas investigações. A Sabesp irá ressarcir os moradores de algumas casas que racharam após obras da empresa na rua Roque Bueno de Campos, no bairro Jardim Gonzaga, em Itatuí. Os proprietários das casas já foram informados e orientados sobre os procedimentos para que a empresa finalize o caso. A Defesa Civil também realizou uma nova vistoria nos imóveis e apenas uma continua parcialmente interditada. As casas foram danificadas depois de um vazamento de água em frente a um sobrado no começo deste mês. O asfalto em frente às casas chegou a ceder. A nossa equipe acompanhou todo o processo. O jornalismo da TV Sorocaba SBT é assim. Aqui a gente mostra o problema em busca de uma solução. Entre você também em contato com a nossa produção para sugerir reportagens. O nosso site é tvsorocaba.com.br tvsorocaba.com.br E o nosso telefone é o 32 38 8804. Vou repetir. 32 38 8804. Código é 15. Música Música